Mesmo com a ponte da avenida Padrimonte interditada, o movimento de motos e bicicletas é grande. Ninguém mais aguenta dar uma voltona para fazer uma travessia tão pequena, do bairro Goiá para o setor tropical verde ou vice-versa. Dá trabalho passar entre as barreiras ou ao lado do buracão aberto, no meio das pistas. Aqui eu passei umas quatro vezes por dia e é a maior dificuldade, porque não tem jeito de passar agora que é mais aqui, dá mais ou menos, mas estava perigoso demais a ponte rachando, a gente fica até com medo de passar e cair, né? Então lá por baixo, lá está tudo docado lá por baixo. Quer ver só um exemplo do transtorno? Olha só, o seu José, que trabalha com gesso, está aqui com a picape parado, esperando os funcionários que vêm do outro lado, trazendo baldes para eles poderem começar o serviço. Ou seja, o tanto que o pessoal tem que andar, o tempo que o seu José tem que ficar aqui esperando, atrasa bastante o trabalho. Agora, seu José, eu acabei de dizer que atrapalha, né? Mas queria ouvir essa confirmação do senhor. Que tipo de dificuldade que o senhor está tendo? Olha, a dificuldade é porque se você estiver de cá, não tem como passar para lá. Se você estiver de lá, não tem como passar para cá. Ou você pega a GO ou então a Leste-Oeste, né? Então é o seguinte, eu estou vindo de cá e a firma está de lá, então eu tenho que esperar de cá. Agora, se eu estiver de lá e eu estiver de cá, eu tenho que esperar de lá. Então o transtorno é grande, né? Os comerciantes são os mais prejudicados. O Juraci lembra do dia que a chuva fez o estrago. Eles interreditou e falaram que ia arrumar isso aí com uma semana. E hoje já está com 12 dias que eles fizeram serviço, fez um buraco no meio da ponte, não tampou ele nem nada e não veio mais liberar. Os moradores gravaram a água passando por cima da ponte, o dia que a estrutura foi estragada. Vai a ponte aí, Nix. Vai a ponte. É água, velho. É água. Só que desde então a obra não anda e os clientes não vão mais na borracharia, reclama o Juraci. Ninguém está vindo porque não tem jeito, os caras não vêm. Você compra, você mexe com pneu na área de pneu, se o pessoal não tem como espaçar, não vai arrumar pneu aqui, entendeu? Então ele não tem como. E nós estamos precisando liberar isso rápido. O Delson também não sabe mais o que fazer. Na loja de conserto de bicicletas, nada de clientes. Desde o dia que interditou, nós não temos mais clientes nessa rua. Não tem. A gente tinha uma média de 80 clientes por dia. Caiu para zero, porque não passa carro, não passa moto, não passa nada. Aliás, os motoqueiros passam, né? Mas o carro mesmo não vem. E ele reclama que os funcionários da prefeitura ficam pouco tempo na obra. Por isso não termina. Eles chegam de manhã e duas horas já param. Quando é duas horas atrás, você não vê mais ninguém aqui. Só o SMT multando o povo que tenta passar. A interdição foi no dia 9 de fevereiro. Era para tudo ser entregue na sexta-feira próxima, dia 23. Mas pelo jeito que está indo, na visão dos moradores, só falta tapar o buraco aberto no meio da pista. Aparentemente só está faltando tampar aquele buraco ali e passar o assalto para eu liberar essa pista. Eu não sei se tem outra coisa para fazer aqui, eu não sei isso. Eu não vejo outra coisa para fazer. Bom, estamos vendo que mais pessoas estão passando aqui a pé. Vamos saber qual que é a história desse pessoal aqui. Você está com duas crianças. Qual que é o trajeto que você faz que não tem como escapar aqui desse local interditado? Eu trago os meus meninos todos os dias para a escolinha de futebol e agora a gente está vindo que vem a pé para não ter que dar uma volta tão grande ali pela Leste Oeste. Aí meu esposo me deixa aqui e eu prefiro vir a pé com eles do que ter que ir lá pela Leste Oeste. E está sendo todos os dias essa rotina, vir com eles a pé por aqui porque não passa carro nenhum. Além da demora da obra, quem passa por aqui questiona a qualidade do serviço. Desse lado, embaixo da ponte, tem uma placa fininha, até escorada, numa cara de improviso. Este aqui é o Exone, ele é morador aqui da região e ele estava nos contando que foi uma obra muito frágil. A gente vai estar descendo até aqui, o Douglas vai mostrar para a gente, embaixo da ponte, olha lá o serviço que foi feito. São aquelas placas que receberam um concreto. É isso, Exone, pelo que você observou aqui durante esse período de trabalho, uma coisa parece que muito simples, né? Foi, foi uma amarração, como diz o outro, você fazer um alicerce de uma casa simples que não vai suportar peso nem nada. E eles fizeram uma amarração, veio com a mangueira de concreto de um caminhão, jogou lá e disse que vai segurar uma enxurrada de uma chuva. Ah, tem mato demais na lateral da ponte, esquina com a rua BG1, no bairro Goiá. Os moradores queriam que ele fosse roçado. Pelo visto, uma tarefa difícil também, porque terminamos a reportagem sem nenhum funcionário da prefeitura, ou muito menos máquinas, para terminar o serviço da pista. Aí eu pedi que eles viessem para arrumar, ou então ajudassem a pagar o aluguel, porque como é que eu pago aluguel sem cliente?